A evolução da humanidade vai além das tecnologias desenvolvidas para a ciência, comunicação e transportes. Essa evolução deve passar por soluções simples, focadas na vida das pessoas. Um dos desafios do nosso tempo é a superpopulação mundial, causando, entre outros problemas, a falta de moradia. A construção de casas de plástico reciclado, economicamente viáveis, é a solução que a WA Solutions traz da Finlândia para o Brasil. Casas construídas com blocos modulares, o bloco ecológico. Denominamos de lixo reverso, pois é o plástico despejado na natureza que será reciclado e biocomposto em uma mistura de plástico e fibras. Grandes vantagens como a facilidade de construção, economia e rapidez nos processos desde a fabricação do material básico até a mão de obra, além da redução de emissões de carbono em larga escala. O bloco ecológico da WA Solutions tem mais do que o dobro da durabilidade e o tempo de vida do bloco de concreto. No projeto de implantação dessa tecnologia no Brasil, a WA Solutions apresenta seus maiores diferenciais, que ficam evidentes na comparação com as tecnologias das construções atuais. As fábricas empregam pessoal local, fomentando o emprego e o desenvolvimento das regiões onde serão implantadas. As casas podem ser levantadas por qualquer pessoa em apenas algumas horas, utilizando apenas uma chave inglesa e um martelo de borracha. A estrutura permite moradias temporárias e permanentes. Uma melhoria na qualidade de vida. Uma casa bem construída gera segurança e bem-estar para a família. A WA Solutions tem o empenho e a missão em promover a igualdade de forma responsável e amiga do ambiente, sendo inclusiva em sua política de colaboradores. 50% de toda a equipe, por regra, é composta por mulheres. O bloco ecológico é com certeza uma das grandes soluções para o nosso mundo moderno, sustentável e mais humano. WA Solutions. A forma sustentável e acessível de construções de casas. A Ma vostra discussão. Aceã a missão. A encantar. Legenda Adriana Zanotto